Olá, meu nome é Lília, sou ortodontista, sou de Bom Jesus Perdões, interior de São Paulo e hoje eu queria falar pra vocês sobre a minha experiência com as aulas de mini implante. Eu não colocava os mini implantes dentro do meu planejamento. Tinha um bloqueio com eles, não tinha coragem de realizá-los e também não queria encaminhar os meus pacientes pra outro colega. E hoje, após assistir essas aulas, eu tô bem segura, foram aulas maravilhosas, você vê que é um procedimento bem simples, é só tomar os devidos cuidados e tô bem segura em colocá-los nos meus planejamentos. Obrigada a essa equipe maravilhosa que proporciona isso pra gente, principalmente ao tio Hélio, que é maravilhoso essas aulas, maravilhosa mesmo.